Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fadinha e trago mais um episódio de Roblox aqui do canal E para o vídeo de hoje, galera, trago para vocês Bubble Gun Simulator, acelerador de chicletão e é isso mesmo E olha só, galera, junto aqui comigo tem alguns inscritos Tem o Messinei10, Angelo Gamertube, Vitor... acho que é Vitoroporto? Ou Vitor Porto? Duduquinha321, Gato Marmota E Roblox Killer, acho que Roblox Killer é o único que... Ah não, também tem o João Detona Ah, que abençoado, eu já ia pulando o João Esses são os inscritos que estão aqui junto comigo E olha só, galera, sem se acelerar, tem toda a vida aqui com seus pets maravilhosos E eu espero que vocês gostem desse vídeo, chega de enrolação, vamos começar Bom, galera, eu quero atualizar um pouquinho vocês Vocês devem estar perguntando, ué, podia, do vídeo passado você disse que ia gravar o evento E você já está no evento com dois pets do evento, como assim? Bom, eu achava que era um pouquinho mais simples conseguir as coisas deste evento Mas não é tão simples assim conseguir esses docinhos Pra que você consiga bastante, você precisa ter os pets do evento Aí eu pensei, eu vou farmar um pouco E aí eu mostro pra galera como é que funciona E o jeito mais tranquilo de você conseguir formar esses doces E conseguir o melhor pet do jogo, né? Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar pra vocês Eu já liberei os portais? Pra quem não sabe como é que libera É igual os e os outros, tem as nuvens Vocês vão saltando de nuvem em nuvem E aí você vai liberando as ilhas, né? Eu já peguei os baús dela, mas elas têm baús também Então quando vocês quiserem também formar um pouquinho de doce Vocês vão encontrar baús Que vocês poderão pegar aí mais docinhos pra ajudar E aqui galera, é aqui que tá o melhor pet do jogo Que é o Dominus Sério, o Dominus é um dos melhores pets desse mapa Se você conseguir, parabéns você Mandou muito Eu consegui liberar até o slot 22, né? O 23 eu ainda não liberei Mas quando você libera, você consegue alguns pets E aquele que eu falei pra vocês, o Golden Dragon, você também consegue aqui Outros pets você também pode conseguir liberando mais slots Mas é um pouquinho caro E até você chegar ao Dominus, você gastou muito doce Por isso eu falo Farmem bastante os pets do evento Principalmente os lendários, se você conseguir Tendo três lendários, você tenta fazer um shiny Ou você tenta outros lendários E aí com o palmo vai passando, você vai conseguindo mais doces Aqui também tem o Papai Noel Galera, que vocês podem tá trocando aí as suas gemas por doce E também é um jeito mais fácil de você conseguir Ele tá aqui, é só você vir aqui e conversar com ele Eu não posso porque é só daqui uma hora Mas ele pega as suas gemas e troca por doce O máximo é 400 milhões Ok, cada 10 gemas é um doce Mas beleza galera, bom O que eu queria mesmo fazer com vocês É conseguir pegar mais um pet lendário Eu juntei aqui uma graninha E eu vou mostrar pra vocês os meus novos pets Eu tenho esse anjo aqui que eu ganhei de inscrito Muitíssimo, obrigada Aqui ó, o Golden Dragon que eu peguei lá naquele evento O unicórnio que vocês já viram E os outros, tá tudo ok Mas vamos lá galera, a gente vai tentar gastar todo esse dinheiro aqui É 65 mil E por que eu não pego o de 200? O de 200 ele é muito bom Porém, a chance de você conseguir um lendário dele É muito, 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 muito Ok, muito difícil, sério É muito difícil mesmo de você conseguir E é muito caro Juntar doce nesse evento não é muito fácil Então se você quiser tentar, boa sorte, mas é caro Aqui é mais fácil Ele vem com mais facilidade, esse pet mais raro E assim, quer dizer, o pet lendário, né É raro esse bichinho aqui E assim você consegue fazer um shiny O shiny também é muito bom Se vocês conseguirem pra fazer um shiny Vocês sabem, é 10 pets Mas vamos lá galera, vamos tentar E aí 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 Conseguimos mais um lendário Mas eu não sei se vocês notaram A gente também conseguiu alguns épicos Olha só, não, esse aqui não Alguns épicos Deixa eu desequipar aqui o Dragos E estamos com três lendários Do evento, agora sim A gente vai conseguir farmar muito dinheiro A gente vai conseguir farmar Muitas coisas E galera, a gente também conseguiu um shiny Vamos só ver como é esse shiny aqui, rapidinho Só pra gente ver, ó, a gente conseguiu um shiny Que bonitinho Que bonitinho Galera, é fofinho demais Deixa eu ver como é que é as especificações Ah, que pena Mas ele é bonitinho, cara Depois eu dou pra vocês, galera, ele é muito fofinho Eu vou equipar aqui o meu lendário Estamos com três lendários Caraca Galera, eu ainda tenho 10 mil Sabe o que eu vou fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos ir até ali Acho que é a primeira Onde é a primeira? Acho que é aqui, galera Ó, vamos ver até aqui E aí, eu acho Que a gente vai chegar cada vez mais perto do dom Mano, eu quero muito dom Mas eu acho que é muito dinheiro, galera Pra chegar até o pet mais forte é muito dinheiro Mas vamos lá, ó, vamos bloquear aqui Uh, uh, a escola conseguiu esse Será que eu tenho mais zero? Tá indo, foi, faltou Ok Ó, a gente chegou bem longe, pra falar a verdade Chegou no slot 28 O pet mais forte tá no slot Ai, meu Deus, sim Caraca, galera, sério Eu tô até feliz Porque eu consegui os pets, por Deus Conseguimos avançar um pouquinho no evento Tá legal, tá bacana, galera Tá muito favorável Bom, eu quero mostrar também Uma última coisa pra vocês Que eu andei atualizando, galera Ah, agora a ostra Olha só isso Tá beautiful demais Agora, pra mim, só vai faltar mesmo Eu vou mostrar pra vocês O que que vai faltar Pra gente completar Eu acho que o mercado é aqui Ok Eu acho que pra mim completar aqui tudo, né Na verdade, que eu posso comprar Só vai faltar a goma mesmo Que ela é 96 Mas eu tenho 50 pra estar perto E aqui os sabores eu peguei todos Caraca, galera Sério Sensacional Eu acho que a gente já tem um baú de dinheiro Vamos dar uma olhada Eu poderia usar meu dinheiro Conseguir mais gemas Porém, galera O que que acontece? Eu quero comprar o último chicote Olha só O baú ali não deu muito dinheiro Porque eu estou com esses pets Mas, beleza Eu tô feliz de qualquer jeito, galera Eu tô muito feliz Ai, eu não acredito Conseguimos mais um leidário aqui Do evento E agora sim, galera Eu vou farmar muito doce Porque eu quero liberar o pet mais top da balada Eu acho que eu tô conseguindo pegar Quero liberar o pet mais top da balada desse evento Mas, galera É o seguinte, então Eu vou ficando por aqui Quero mandar um salve especial A todos os inscritos Que estavam jogando aqui comigo no mapa Muito obrigada pela participação de vocês Eu fiquei muito feliz Vocês sabem que eu gosto de jogar com cada um de vocês E quando vocês participam Os vídeos ficam cada vez mais especial Então, muitíssimo obrigada Obrigada também a galera Que tem deixado apoio nos vídeos de Roblox Eu sei, galera Ultimamente o canal anda meio mal Mas, é... Graças a essas poucas pessoas Que tem me ajudado muito E a gente vai recuperar E vamos ser Muitíssimos de novo Estamos quase com 600 mil inscritos Então eu conto muitíssimo Com o apoio de vocês, galera Muito obrigada a você que assistiu O vídeo até aqui Mas eu vou ficando por aqui Um beijo, um abraço E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau